Faço tudo, mas vim novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumenti Eu mergulho na mirra Faço tudo, mas vim novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumenti E seu caça pelo fogo não temerei Na fumaça de glória eu entrarei Longe do sangue, do sangue, do sangue Eu mergulho na mirra 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 Hoje eu sinto que eu vou fazer valória, valória de Deus Diga glória, diga glória, chame pela mão do Senhor Glória, venhamos mais onde o Senhor Amamos pelo Tua glória, Senhor Amamos pela Tua visitação, Jesus do Santo Vem vestir o guiar, vem lhe encher os nossos corações De a Tua presença Que me amamos mais de Ti Muito mais de Ti Me desenvolve na Tua glória Oh, 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 oh Espere de neste lugar Em este lugar Oh, oh, oh Que me está dividindo Que só todos somos Eu não sou Ainda só me sentir Eu não preciso Eu não tenho a glória Eu não tenho a glória Oh, oh, oh A igreja vindo e santo por santo A igreja vindo e a glória Eu sou o que te deus A igreja vindo e a glória Gravando pela glória A glória viveu Amém. Amém.